Música Está sendo uma fábrica de cachaceiro Os botecos estão cheios Na miséria, porque ele não consegue pescar Ele vai fazer o que? O bote de gira dele foi cortado E a empresa não dá apoio nenhum Música 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 Porque você precisa definir não só como tirar o boteco, mas onde colocar E nós precisamos fazer isso sem causar Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto